Do lado de lá, não sei o que há Que parece tudo complexo mudo Uma carapaz, uma bolha que afaste Um mundo qual não vou penetrar E foi tão fulgaz, nem deu pra espiar Tomei uma banda no meu desatino Ficou só um quê? De quem só quer mais De quem quer saber guiar Do lado de lá, do lado de lá 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 Não sei o que há Que parece tudo complexo mudo Uma carapaz, uma bolha que afasta Um mundo qual não vou penetrar E foi tão fulgaz, nem deu pra espiar Tomei uma banda no meu desatino Ficou só um quê? De quem só quer mais De quem quer saber guiar Do lado de lá, do lado de lá Do lado de lá, do lado de lá Do lado de lá, do lado de lá De lá, do lado de lá Do lado de lá, do lado de lá Do lado de lá, do lado de lá Tchau, tchau.